Salve, salve rapaziada, começando mais um videozão aí no canal Shake de FM e Vlog Quem é novo aí no canal já vai se inscrevendo, já chega, deixa aquele likeão pra fortalecer nós Quem não segue lá no Instagram, segue lá o Elton Shake de FM 035 Pra acompanhar os meus stories, ficar por dentro do meu dia em dia lá no meu Instagram Rapaziada, voltamos pro canal agora, voltamos com tudo Tinha dado uma parada nos videos aí, a galera tá cobrando muito lá no Instagram Solta os videos Shake, solta os videos, tô gravando só stories, não tô gravando o YouTube mais Mas agora eu vou soltar mais videos pra vocês aí Muita coisa pra fazer no Laranjinha, hoje eu vou tá mostrando algumas coisas que eu vou fazer nele Pra deixar ele no grau, que a gente curte do jeito que a gente gosta né rapaziada É, mostrar interno aí, não fiz nada ainda, só ficou pronto lá, mas não coloquei ainda Mas vou tá mostrando pra vocês Ó o tomatão aí rapaziada O tomatão tá aí na pista Ó o bichãozão aí, colocou logo com uma loirona aqui pelada Olha aí Uhul O matão tá na pista, diretão Forrou o carrão por dentro Tá na pista do matão Carrão forrado Do jeito que tem que ser E a sonzeira, cadê? Tirou? Só o modo aqui É o velho boy, o negócio do sonzão né Que dia nós vamos dar um carradão pra São Paulo? São Paulo, onde é que eu tô vivendo? Nordeste afora? Aí nós vamos hein Curtiu uma praia? Aí tem que ir e ficar né Ficar uns 3 dias lá, manhã na bunda no dia Esquecer de caminhão né Esquecer de caminhão né Esquecer de caminhão né Você tá parando demais, senão era seu O que que aconteceu? Não, eu tinha parado, eu desanimei um pouquinho de terra Só namorando, namorando, esqueceu dos vídeos? Não, 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 não esqueceram né Você não lembra lá o que é? O amor O amor? O amor falou mais forte, entendeu? Namorando, namorando, esqueceu do laranjinha, dos vídeos e tudo né Laranjinha agora, dizer com esse sol quente Que vai polir rodas agora Vou polir as rodas dele hoje Será? Ô, você vai ver, ué Arramou um galpão, arrumou um galpão aí Eu tenho que arrumar um galpãozinho pra andar mexendo Pra ver se polir o baú, eu tô com o solzão pra polir o baú Tomou uma ação pra nós parar esse caminhão e me dar o talento E a politriz aí, velho A politriz tem aquela lela ali, né É a maior profissional Acho que dá pra polir com ela Ah, não, você sumiu com ela desse jornada pra descer Tá aí, ué Não vou pegar com você nem qualquer Vamos fazer o teste Se pegar de manhã cedo mesmo, bem cedo Dá pra ser uma viola Dá pra ele parar um pouquinho É, pegar cedinho às 6 horas da manhã 3 horas trabalhar, de tarde Quando só vai embora, vai de novo Valeu Comece aí, Tomatão Vai arrochar o carrão? Eu gosto de pneu lá pro menino Eu tenho, geral, acho que é ele Pra saber como é que tá a reforma mesmo Quanto que tá, né Pra dar a reforma aqui A reforma dele é ruim, não É, vou reformar aqui as dois aí Ele é bom de negociar pra caramba, falou? Vou reformar aqui as dois E vai pra frente comprar dois de novo Andando torando de peso agora, tem que ter pneu A caracassona tá boa, né Tá, Michelin, nunca reformada Nenhum concerto, nem nada E aí você vai dar uma de dispensar E aí você aí, Tomatão Vai arrochar o carrão? Dá o direto do bicho Olha aí Vai lá, Tomatão Bota a pressão no carrão Aí eu dou valor Tal do Tomatão Aí galera, interna tá do mesmo jeito Que não é xixi não, viu rapaziada É sabão, viu Tô jogando vidro Então o povo acha que é xixi Interna tá do mesmo jeito Tô esperando o Tony lá Pra nós fazer Acabar de soldar a cabine Pra mim Colocar os forros de porta Tudo Galera Arrumei um outro serviço aí Que eu tô rodando aí Tô puxando No outro E pra uma outra firma aí Carregando mais peso Tô andando com 10 mil quilos 9, 10 10 e pouco No laranjinho Agora eu vou precisar Até uns pneuzinhos melhor Aí tirei uma lâmina aqui Porque ele tá Tá pegando muito no chão A frente dele tá pegando muito no chão Mas vou colocá-lo hoje de novo Quando eu carrego lá Aí prega muito no chão Vou lá ver ele Só que eu viajei e sujou Mas vou dar mais um talento nele hoje Jogar um produto no chassi Vou ver como é que vai ser De repente amanhã Eu vou pintar o chassi dele Vou polir as rodas dele Hoje Polir tanque, roda Dar uma ajeitada nos fios E vou começar a colocar O trem no caminhão de novo Galera Pôr foguinho Só os farol de milho Que eu não vou pôr de cara Pôr um farol de milho Lá no lameirão Tem tudo ali guardado E eu não vou ficar Deixando de fazer os trem não Quando pegar a multa E é isso mesmo Quando pegar vai mutar Eu gosto do trem Quando tiver tudo no jeito Aí eu vou pôr a descarga direta Porque eu gosto do caminhão no grau Eu gosto do trem no talento Então não tem jeito não Vou deixar de fazer o que a gente gosta não Mostrando o matão Dois pneus Michelin aqui pra reformar Deixei esses dois aqui rodando Tá com frizz ainda Hoje de lá Tá mais ou menos Foi até meu amigo de São Paulo O homem da 1518 Mais bonita do Brasil Feita pelos ferigolos Que me deu Me deu esses três pneus aqui Meu amigo alemão Esse aqui que tá no step Ele me deu E esses dois ali Ele me deu também Tem mais dois que tá lá em cima Então é Vou montar os outros Michelin lá E comprar dois pneus E é isso galera Hoje eu vou tirar o dia pra polir as rodas Dar um grau no caminhão Lavar o chassi por baixo Dar o talento aí Vou filmando pra vocês aí Olha aí rapaziada Deu uma lavada na cabine Que eu tinha lavado ele recentemente né Deu uma lavada na cabine E passei um bombril nas rodas Com detergente Pra dar um grau Galera Caminhão é um trem Estranho isso aqui Pode ser um caminhão novo Um caminhão velho Um caminhão com roda de alumínio Um caminhão sem roda de alumínio Quem gosta gosta Independente de ano Independente do caminhão Independente se é Patrão de empregado Tem como não A gente é apaixonado com isso aqui Eu não é desanimado Com o caminhão Falar sério pra vocês Mas Cada dia procurando mais Cuidar mais né Porque Deus dá a gente Porque todo mundo Sonha em ter um caminhãozinho Casual de alumínio E tal Hoje às vezes a gente tem Nem foi sonho um dia Quando tem não dá valor Por isso que eu tirei hoje Deu uma Passei um bombril Com detergente mesmo Como é que ficou brilhando Na ver a cabine Lá de trás Lá de trás Está com mais Aí só nesse lado aqui Por enquanto Aí O lado de lá Vou virar o caminhão Vou jogar um produto Nele agora Jogar um produto É Bater um desenraxinha No chassi todo Dar uma limpada boa Tem que dar um talento Tirando a água do balão ali Pra gente poder Dar o talento no carro Aí rapaziada Eu fiz esse sistema aqui Tem gato lá no bujão Vamos jogar o produto No caminhão Com o bequinho Vai lavar o chassi Eu ia pintar esse chassi Por agora Mas eu vou carregar Então não vai dar tempo Isso aqui ajuda demais Você jogar o produto Colocar o produto aqui Engraxante Eu jogar no chassi Dele todo Pra ver se você Dá uma clareada Minério Encargo Mas encargo de mesa Dá um talento nele aí Ver como é que vai ficar É rapaziada O grau foi finalizado Tomatão aí Cristian Cristian Não é triste não Dá um sorriso pra câmera Fica feliz Tem que ficar feliz Tá na pista né Depois de 5 meses sem lavar Tá fazendo aniversário Tomatão reclamou com os vídeos do YouTube Tive que voltar É lógico Esses vídeos Se eu fazia vídeo direto Agora parou Não Agora estamos na pista de novo Poli as rodas Passei um preteador E agora voltamos Voltamos pros vídeos Você gostou? Você é doido? A Maria é a melhor do mundo Com aquela ali Eu não acerro nunca mais Na minha vida Crenzinho daquele Você é doido? Deixa o caminhão até pra lá Deixa o caminhão até pra lá Você é louco? Tchutchuca Olha aí Olha o preteador Açúcar Groselha E abelha O carro não tá no grau Dá pra montar lentão E é isso aí rapaziada Voltamos com os vídeos aí agora Meio sem ânimo Pra mexer caminhão Mas não pode parar não né Passei uma massa no tanque E o grau não falta E é isso aí rapaziada Mais um vídeozão pra vocês Agora eu tô de volta Gravar vários vídeos E tomar uma fantasma Eu ali que eu parei de gravar os vídeos Mas não pode parar não né Coisa que eu gosto de fazer Olha aí Amanhã eu vou Tirar um tempo pra dar um Um grau na cabineira Não deu tempo hoje Mas as rodas Deu pra dar um talento Mas eu dou um grau no tanque também Passei um pretinho E é isso aí né galera Mais um vídeozão pra vocês Espero que vocês tenham gostado Tamo de volta com os vídeos Segue nós aí Acompanha E tamo junto rapaziada Aquele abraço a cada um de vocês Que tos por mim Me acompanha aí Fechou rapaziada Tamo junto